Sabe rapaziada, tamo junto começando mais um Fala Palestra Hoje o Fala Palestra é muito especial Felicidade estampada na cara Vamos comentar Palmeiras 1, Corinthians 0 O jogo que acabou agora a pouco no Allianz Parque E mais que um jogo, mais que um clássico A gente sabe como o clássico pode embalar uma equipe Ou fazer com que ela entre numa fase ruim Esse jogo era muito importante pro Palmeiras Pra continuar seguindo o São Paulo de perto O Inter que acabou vencendo o Grêmio também Então tinha a importância de você vencer pra continuar na caça dos líderes E também a questão da moral O Palmeiras principalmente que vinha jogando muito mal contra o Corinthians Desde o ano passado, são atuações que o torcedor não aceita E hoje foi completamente diferente O Palmeiras entrou com o time em reserva O Felipão já tinha avisado que iria com o time alternativo E realmente foi Só o Dudu de titular Mas bem que é complicado você falar do time titular ou do time em reserva Porque você tem ali um Vitor Luiz Que joga tão bem ou até mais que o Diogo Barbosa Você tem o Marcos Rocha Você não sabe quem é o titular Esse é ele, esse é o Mike O Felipe Melo figurando aí no time em reserva por ter suspenso na Copa do Brasil Mas a gente não sabe se ele é considerado um jogador em reserva nesse elenco O Davidson também, a gente não sabe se ele ganhou a vaga do Borja Ou se é... Então assim, são dois times Eu acho que não tem time em reserva Foi como o narrador do estádio brincou hoje Quando ele foi anunciar o banco do Palmeiras Ele falou, vamos anunciar o banco de titulares do Palmeiras Porque é isso, cara Acho que realmente são 22 titulares Isso é muito bom Porque além do elenco rodar bastante Todo mundo se sente prestigiado Porque joga, né? Então não tem o que dizer Desse time que vem entrando O time está invicto no Campeonato Brasileiro Desde que o Felipão chegou Perdeu lá na Libertadores para o Colo Colo Mas foi uma coisa, né? É completamente atípica Ainda perdeu com um gol Achado, um gol espírita Então não tem o que reclamar, cara O trabalho do Felipão Do Pracidele Do Paulo Turra Sensacional Você vê a zaga do Palmeiras jogando A titular era muito contestada Com o Antônio Carlos O Edu Dracena Era muito contestado com o Roger E hoje a gente tem duas defesas Que são incríveis O Luan jogando muita bola O Gustavo Gomes jogando muita bola E a titular também Com o Antônio Carlos e o Dracena O Palmeiras é um time que não toma gol É um time muito consistente E hoje o jogo foi Foi tranquilo, cara Por incrível que pareça Foi um jogo tranquilo É, para quem assistiu o vlog Do jogo passado contra o Atlético Paranaense Eu disse que Para mim o grande desafio Era contra o Atlético Paranaense Que Tinha um time forte Que vinha embalado Que vinha jogando bola Era um time que Deixa você jogar Mas que também te ataca o jogo inteiro E foi difícil Foi muito difícil Esse jogo foi mais fácil até O Corinthians entrou Para se defender Não quis jogar bola em nenhum momento Desde o começo do jogo Teve cera Teve jogador caído no chão O Cássio retardando Para cobrar tiro de meta Essas coisas Então o Corinthians não jogou Tanto que não deu um chute no gol O Palmeiras propôs o jogo inteiro Não fez um primeiro tempo Tão brilhante assim Mas no segundo tempo Foi muito bom Cara Dudu Gigante Gigante Pegava a bola Bola ia para cima Tentou fazer o gol dele De tudo quanto foi jeito Toda bola que ele pegava na direita Cortava um, dois, três Batia para o gol Ficou no travessão Num lance maravilhoso dele Que tinha tudo para ser o segundo gol E ele estava merecendo Infelizmente a bola batendo a trave O Lucas Lima Jogou muita bola Buscou o jogo o tempo inteiro Distribuiu bem Vitor Luiz foi gigante Marcos Rocha Gigante Não perderam uma bola na lateral Gustavo Gomes Luan Luan fez uma partida perfeita De novo Felipe Melo foi bem Moisés entrou bem Então não tem um A Para falar desse time do Palmeiras E o Deverson, cara É o que eu venho falando aqui Desde o começo do ano Eu acho o Deverson Um bom jogador Talvez não seja Aquele cara que a gente espera Ser o centroavante Titular do Palmeiras Por todo o elenco Que a gente tem Mas não tem o que falar dele É um cara que ganha todas as bolas pelo alto É um cara que sabe proteger a bola Que faz tabela Não tem o que falar do Deverson Para mim ele é o melhor atacante Que a gente tem para jogar ali Na função do centroavante E hoje ele mostrou mais uma vez Foi coroado lá com o gol dele Mais que merecido Então Foi um jogo perfeito do Palmeiras Foi um jogo perfeito Seguro o tempo inteiro O segundo gol Não saiu por detalhe E teve a chance do Dudu Teve o cruzamento Que o Willian arrumou Deu o rolinho E cruzou para o meio da área Então assim O Palmeiras fez um jogo muito bom É... Venceu Que era muito importante Continua a três pontos Dos líderes E agora o São Paulo Tem aí pela frente Acho que o Santos Fora de casa O Inter Putz Eu não lembro quem o Inter pega E a gente tem o Tem uma sequência Até que... Quer dizer Fora de casa São estádios difíceis Vai jogar contra o Bahia Vai jogar contra o Sport São times que tem o apoio Do setor O setor sempre Mas o Palmeiras tem condições Totais De vencer E de continuar Na caça aí Vai ter o confronto Contra o São Paulo O São Paulo também Tem o Inter Fora de casa Então assim Eu acho muito difícil Ser campeão Das três competições Sinceramente Não lembro também Puxando aqui na memória Nenhum time que ganhou Libertadores Brasileiro E Copa do Brasil Eu lembro que o Cruzeiro Lá do Luxemburgo Ganhou Campeonato Mineiro Copa do Brasil E Brasileiro Mas a gente tem Chances de Libertadores Brasileiro E Copa do Brasil Isso eu não lembro Não lembro de ver Nenhum time conseguir E acho que vai ser Muito, 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 muito difícil Mas também nunca foi tão possível Estamos a três pontos Do São Paulo Do Inter Que quer que seja E o time reserva Vem dando conta O Palmeiras tem A possibilidade de poupar O time considerado titular Para a Copa do Brasil Para a Libertadores Com toda a certeza De que vai ter Um time muito forte Para o Campeonato Brasileiro Então O jogo agora Contra o Cruzeiro Cara Eu acho que o Cruzeiro É a grande pedra No nosso caminho Tanto na Copa do Brasil Quanto na Libertadores Sinceramente Eu preferia No meu eventual Semifinal da Libertadores Eu preferia pegar o Boca Do que pegar o Cruzeiro De verdade O Cruzeiro é um time Que tem um meio campo Muito técnico Muito forte E tem aquele estilo Do humano Que é 11 caras Atrás da bola É aquela retranca Maldita Vai ser difícil Vai ser difícil Eu acho que Do outro lado Nem Flamengo Nem Corinthians Me assustam Mas A gente vai ter Um desafio muito grande Contra o Cruzeiro Vamos ver o que vai acontecer Espero Espero que o Borja Volte Consiga jogar Porque o Deverson O Deverson é um jogador Cara Que vem crescendo muito Com o Felipão Que vem sendo muito importante Vem fazendo seus gols Mas ele também tem Uma cabecinha desse tamanho Tá Suspenso aí Nas três competições A mula Mas Vamos torcer Pro Borja voltar Se ele não voltar Provavelmente O Willian deve jogar De centroavante Deve armar o time ali Com Muito provavelmente O Willian E o Johan E Dudu Ou talvez ele coloque O Lucas Lima Faz um 4-4-2 Com O Willian No ataque Não sei Tem opções Independente do time Que jogar Tenho certeza Que vai ser muito forte E vai dar o sangue Porque o grande mérito Do Felipão É ter Ter recuperado A vibração Desse time Você vê que é um time Que briga por tudo Quanto é bola Hoje Todas as divididas Eram nossas Os rebotes Eram nossos O Corinthians não viu A cor da bola Quem estava no jogo Sabe O Corinthians não viu A cor da bola Então Cara Tem o que falar Do trabalho Do Felipão Tem que agradecer Por tudo que ele Vem fazendo O time Também vem jogando Muita bola Os jogadores Cientes Do que se espera Deles E Não tenho o que falar Tá fácil Tá fácil Fazer esses vídeos Aí Com Com esse Palmeiras do Felipão É só elogios Cara Só elogios Claro que uma hora Ou outra Não vai ser assim Ele mesmo já adiantou Isso Que uma hora O Palmeiras vai perder Uma hora Uma diversidade Pode chegar A gente vem muito bem Nessas competições Mas cara Agora é só jogo grande É cruzeiro Na semifinal Do Colo Colo Eu acho que vai ser Uma catástrofe Se o Palmeiras Ficar fora Mas depois Vem boca Vem cruzeiro De novo Então Agora é jogo De cachorro grande A gente pode passar Como pode ficar fora E não vai ser um absurdo Que nenhuma Dessas alternativas Aconteçam Então se acontecer Infelizmente Matar Mato é isso A gente tem ali Dois jogos E você tem que Fazer valer O seu mando de campo Tem que tentar Fazer o resultado Em casa Então É aquela coisa São jogos Abertos Então pode ser Que Que não dê certo Mas O que a gente Tem que enaltecer Por enquanto É esse trabalho Do Felipão Esse trabalho Do Da comissão técnica Do time Que vem sendo Que vem sendo muito bom E E eu acho Que não tem nada Errado A gente finalmente Tá no caminho E dá pra sonhar Com as três competições Sim Se vai ganhar Outra história Mas que a gente pode sonhar Com certeza pode Então deixar aí Um agradecimento especial Todo mundo Que trombou A gente Da TV O Rio Verde No jogo Que Que mandou abraço Que trocou ideia Sempre da hora Encontrar a galera Aí no jogo E mano No mais Tamo junto É Vamos ver O que vai acontecer Aí contra o Cruzeiro Vai ter vlog Vai ter pala palestra Vai ter tudo Então é isso aí mano Um abraço aí pra todo mundo Deixe aí nos comentários O que você achou do jogo Das atuações Dos jogadores Quem foi o melhor em campo Pra vocês hoje Pra mim Eu acho que foi o Dudu É Apesar do Vitor Luiz Ter jogado muito Do Luan Ter jogado muito Do Marcos Rocha Ter jogado muito Eu acho que eu fico o Dudu É Um cara que gosta muito Desse clássico E mostrou porque hoje Né Dudu Tá voltando A ser o Dudu Que a gente conhece Mas deixe aí nos comentários Quem você achou Que foi o melhor em campo O que você achou do jogo O que você acha Dos próximos jogos Dos próximos jogos E Tamo junto aí rapaziada Um abraço aí pra todo mundo E valeu Ah e Tinha esquecido Só pra ficar registrado Salame Chupa O Heverson é foda Valeu